Olá, meu nome é Renata, 1º de janeiro de 2017, vou fazer o primeiro voo do ano nessa área aqui vocês estão vendo ali, ali atrás ali, perto do voo do sol, ali é mata, voltando aqui, até lá no final é cana de perda de vista paisagem bem massa para voar com aeromodelo, faz um tempo aí que nós vamos postando vídeo com minha asinha minha asinha já está aqui no chão, a asinha de 98 centímetros, o rádio aí também, e eu vou colocar aqui o celular para filmar um pouco o lançamento da asa, regular aqui, colocar o rádio the Um abraço. Amém. 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 Amém.